E a carreta que acabou sendo, portanto, encaminhada aqui para o pátio da Delegacia Regional de Guarantando Norte é essa, que estava em via pública aqui em Guarantando Norte. Nós conversamos com o delegado Dr. Geraldo Gersoni Filho, referente à situação. O delegado traz os detalhes e também faz a orientação para as pessoas que têm o hábito de fazer as compras de rifas de forma online. Bom, mais uma situação de loteria não autorizada. Então, a gente sabe, acompanha as redes sociais aqui do município e tinha uma mulher fazendo o anúncio desse veículo e ele estava em via pública. Então, considerando que o anúncio ainda estava sendo veiculado na rede social e que qualquer cidadão poderia, neste momento, fazer algum pix para essa conta, a gente entendeu pelo flagrante da contravenção penal de loteria não autorizada e fez a condução dessa mulher que está promovendo essa rifa também e fizemos a apreensão do veículo. Quais serão os procedimentos agora, doutor? Ela vai ser ouvida acerca dos fatos e a gente vai instaurar um procedimento também para apurar as circunstâncias dessa veiculação, desse anúncio, dessa loteria, a questão da regularidade dessa rifa virtual, como é socialmente conhecida. Vamos solicitar também informações ao governo para verificar sobre a legalidade dessa situação em específico. É importante que as pessoas que têm o hábito de fazer essas compras ficarem espertas, doutor, porque o prejuízo pode ser grande. Sem dúvida. Como é algo realizado de forma amadora, sem autorização, sem controle dos órgãos responsáveis, não existe uma garantia de idoneidade nessa prática. É uma contravenção, é uma atividade ilícita e o cidadão que faz a aquisição não tem uma garantia de que o resultado não vai ser manipulado, enfim, não existe esse controle. Então, agora o nosso trabalho em relação a essa carreta que estava sendo anunciada também, é apurar essas circunstâncias, verificar o que já foi arrecadado, qual a origem desses recursos, quem trouxe, quem comprou, quais são as pessoas por trás dessa atividade, que é uma atividade ilícita.